Música Olá amados irmãos, sejam bem vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Ashtar Sheeran, unidade, o caminho da verdade. Todo o universo é apenas uma ilusão. O mundo ilusório logo cairá, e os véus escuros que escondem e mancham a verdade logo deixarão de existir. Estejamos em nossos corações, unidos a nós mesmos e a todos os nossos irmãos e irmãs, é interconectando-nos que a verdade pode finalmente aparecer. Não importa os eventos passados, presentes e futuros, se nos unirmos uns aos outros por nossos corações, seremos um. O presente, o aqui, o agora, são a primeira chave para ativar a singularidade dentro de você, mente, coração, alma, o fluido cósmico que contém a essência de suas experiências passadas, presentes e futuras, é a segunda chave. Ao conectá-los um ao outro, você poderá aceitar a parte da divindade que você já é, terceira chave. Você nunca esteve e nunca estará sozinho. Em última análise, sendo a singularidade o caminho para a verdade, a verdade sempre foi o começo de tudo, assim como o número 1, ao qual podemos somar quantos dígitos quisermos após o decimal, 1,618, podemos adicionar à unicidade todos os seres vivos dos universos. Todos eles farão parte da unicidade, assim como os dígitos após a vírgula, sempre pertencerão a um que os precede. Considere, então, o seu lugar dentro da singularidade. O 1 sempre foi e sempre será o antes, o durante e o depois, se cortarmos um círculo em uma infinidade de partes. Em vez de uma parte, sou apenas uma parte. No entanto, se mantivermos bastante perspectiva, veremos que essa infinidade de partes forma sempre um e o mesmo círculo. Não pense mais em si mesmo como parte deste círculo. Pense em você e em todos os seus irmãos e irmãs como o próprio círculo. Você não está dividido, você não é divisível. Você acredita que está dividido, acredita que é divisível. Perceba isso. Aceite a singularidade, aceite um que está dentro de você. Está presente. Não seja nem passado nem futuro. Ame-se e aceite que podemos amar você. Estas são as únicas coisas que pedimos de você. Nada mais. Canalizado por Ankar. Atraves de mensagens celestiais. Use sua luz para despelar a escuridão, como encontrar a paz no caos. Lado de dentro. Se todos buscarem essa santidade, ela florescerá e florescerá. Não é uma poção mágica, é uma lei universal. Vocês são criadores. Esta é a percepção mais profunda que você precisa saber. E não é uma jornada simples, pois esta verdade foi escondida de você repetidas vezes. Vocês são deuses, é verdade. Mas todos os níveis do seu ser o rejeitam, porque, nada provou isso para você ainda. Você acha que os diferentes graus de piscadelas divinas, sincronicidades, intuição, sonhos, instintos, mensagens e encontros são apenas eventos casuais separados? Sim, você chegou com a anésia, que faz parte da configuração atual, e um milhão de pistas foram colocadas diante de você de todas as formas e em todos os níveis. Mas você não consegue ver que esses, sussurros são sua própria divindade chamando por você? Que todos eles se unem como uma grande mensagem. Você pode ver, ouvir, cheirar, sentir, tocar, conhecer tudo isso como memórias de quem você realmente é? Você é mágico e poderoso, como um holograma do todo. Toda essa configuração é para você se lembrar, para que possa experimentá-la, como se fosse a primeira vez, e se lembrar de quem você, sempre foi desde o início. Você acabou de testar a força de seu poder experimentando o oposto. Não é uma configuração milagrosa, aqui no mundo polarizado tridimensional. Então, agora talvez, se, de certa forma, de certa forma, você perceber quem você é. E agora? É hora, agora mais do que nunca, de usar seu poder para o bem. A mãe Terra e todos os seus habitantes precisam de sua participação no coro da ressurreição agora. O primeiro passo é perceber o poder dentro de você, alimentado pelo amor. Então você permite que ele cresça, se expresse e o mude por dentro, é, inspire cada escolha que você faz em cada momento. Ele alquimiza o mundo ao seu redor. Isso muda seus relacionamentos e atrai sua verdadeira comunidade ao seu redor, que se estende muito além de seu ambiente imediato. Você constrói sua segurança e proteção de dentro. Você é testado e você percebe, mesmo depois de vacilar, que você é inabalável. Você é mais forte do que jamais percebeu antes. Você, é um guerreiro espiritual e sabe o que isso significa. Seu coração está bem aberto para receber e dar amor incondicional, e dessa profunda e profunda emanação você se compromete a irradiá-la sem questionar. Sem condições. Parece certo e natural. Isso é o que você é. No meio de tudo isso, você percebe que também é um guerreiro da verdade. O campo de batalha é o atoleiro de erros, distorções, mentiras e enganos que foram usados para manipular a luz para fins malevolos. Você toma coragem enquanto as injustiças criadas por essa escuridão rasgam seu coração, e reafirma seu serviço à luz. Você está se comprometendo mais do que nunca a fazer parte dos faróis de luz que iluminam a escuridão. Nada impedirá seu direito, sua verdade, sua soberania, de brilhar. Essa crença, esse propósito, essa emanação expira tudo o que você faz. Você está percebendo e se comprometendo novamente com seu propósito de servir à luz, a si mesmo, aos outros, à sua comunidade e ao mundo inteiro. Você está sozinho, mas nunca está sozinho. Você é a porta aberta que não pode ser fechada. Você não pode voltar à ignorância. Você se torna feroz em sua determinação de brilhar sua luz acima de tudo, e erradicar escuridão para ajudar os outros a encontrar seu caminho. É verdade, você é o caminho, a verdade e a luz. Você sabe que não pode interferir no livre-arbítrio dos outros, então você obedece a essa alta lei universal. Sua liberdade e sua capacidade de influenciar a liberdade de escolha dos outros são fundamentais. Portanto, exerça seu poder com convicção, determinação, intenção, cerimônia, oração, limites, erradicação de energias de baixa densidade com intenção focada em tudo o que é bom, certo e verdadeiro. Ajude os outros inspirando-se, sirva ao bem, acenda a sua luz, junte-se ao coro de luz que está evoluindo a consciência da humanidade, para que todos que desejarem também possam reconhecer seu verdadeiro poder. É contagioso. Imagine o que pode ser alcançado quando todos se reúnem em um coro de luz unificado. Paz, céu, bem-aventurança, elevação, iluminação, alegria, amor fraterno, comunhão com a terra e todos os seus elementos e os animais, tudo o que você pode sonhar, se tornará, você entendeu? Sabemos que você está, e está comprometido, como está, com o resultado mais glorioso para todos. Ao servir a luz, não permita que a escuridão diminua seu ritmo. Nós torcemos por você da varanda. O Conselho da Luz Interior. Canalizado por Rebeca Kouch. Através de Celestial Mensagens. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e a... Vitória da Luz. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho